Algo muito curioso aconteceu na noite desse sábado no estádio Nilton Santos, o Engenhão do Rio de Janeiro. O Flamengo para lá foi em crise. Enfrentaram o Botafogo que vencera todas as partidas que disputou nesse local, como mandante evidentemente nesse Campeonato Brasileiro. Uma vantagem de 15 pontos sobre os rubro-negros, uma vantagem muito grande, 11 pontos sobre o Palmeiras, vice-líder, o Botafogo virtual campeão para muita gente. Pois é, e essa invencibilidade não só terminou com a vitória do Flamengo por 2x1, como o técnico Bruno Laje, na coletiva depois da partida, colocou o cargo à disposição. É como se o Flamengo tivesse deixado a crise lá no estádio Nilton Santos, o Engenhão, e a emprestado ao Botafogo. Sabe-se lá por quê. Um jogo que teve chororô na comemoração do gol da vitória do Flamengo por parte do Bruno Henrique e que demonstra como o Botafogo se abala quando as coisas não vão bem nos confrontos contra o Flamengo. Até o técnico português, há pouco tempo no Brasil, parece, entre aspas, contaminado por isso. Vai entender. Mas falaremos mais a respeito disso nesse vídeo que tem o patrocínio de Outsider Tours. Na Outsider Tours você encontra ingressos, passagem aérea, hotel, traslado. Você pode comprar o pacote que desejar para as finais da Copa do Brasil entre o Flamengo e São Paulo. Os jogos no Maracanã dia 17 e no Morumbi no dia 24 desse mês de setembro. Você também pode encontrar pacote para a Copa do Mundo em 2026, começar a se programar. É verdade. Está longe? Bem, daqui a pouquinho você está perto da Copa, então você já começa a se programar. A Copa nos Estados Unidos, no México e também no Canadá. E também a Liga dos Campeões. A final do ano que vem será em Londres. Exatamente essa temporada que vai começar agora da Champions League. Tivemos a definição dos grupos nessa semana. Ela terá a decisão no estádio de Wembley em Londres. E você pode estar lá. Você pode se programar a partir de agora. Então acesse os canais de contato com a agência que estão aqui na descrição do vídeo. Entre eles o WhatsApp. E se você quiser saber detalhes a respeito de como ficou a situação dos clientes daquela viagem do ano passado para Guayaquil na final da Libertadores, quando alguns deles foram cancelados, você pode obter todas as informações acessando a página Prestação de Contas. Link também aqui na descrição do vídeo. Então você entra em contato com o Outsider Tux para escolher o melhor pacote para essa final da Copa do Brasil ou até para a Liga dos Campeões do ano que vem. A decisão da UEFA Champions League na Inglaterra, na cidade de Londres. Ok? Então, o Flamengo fez um bom jogo. Falamos sobre isso na live depois da partida, inclusive, exaustivamente. O link para a live você encontra também aqui na descrição do vídeo. Mas os impactos causados por esse resultado, eles são impressionantes. São maiores do que qualquer previsão que poderia projetar. Você vê que o Flamengo sai de campo vitorioso. Os jogadores competiram. As diferenças com o técnico parece que ficaram no vestiário. Bruno Henrique fez uma grande jornada. E o Flamengo sai ali tranquilo para o período de data FIFA até jogar na outra quarta-feira lá em Cariacica, no Espírito Santo, contra o Atlético Paranaense pelo Campeonato Brasileiro. Depois, um domingo, recebendo do Maracanã o São Paulo para abrir a decisão da Copa do Brasil. Então o Flamengo ganha aí uma certa tranquilidade. Ele vai para esse período um pouco mais em paz. Evidentemente, a gente sabe que a relação entre os jogadores e o treinador não vai ficar maravilhosa de uma noite para o dia. Mas pelo menos parece que fica um pouco mais calma a coisa, um pouco mais tranquila. O São Paulo corria o real risco de ser demitido. Se, porventura, se concretizassem as previsões que eram muito pertinentes de uma vitória botafoguense. Botafogo era o favorito pelo jogo pela campanha e pela maneira como se comporta em seus domínios. Muito forte, vencendo todos os jogos. O Flamengo vinha de partidas horrorosas, a última delas contra o Internacional. No final de semana anterior, no Maracanã, no empate sem gols. O Internacional reserva, diga-se de passagem. Mas não foi o que aconteceu. O Flamengo jogou bem, competiu. Conseguiu aproveitar algumas deficiências da defesa do Botafogo, especialmente o lado direito, onde o Bruno Henrique levou uma vantagem muito grande no confronto com o JP. Alguns equívocos do técnico Bruno Lages, que é impressionante. Ao final, colocou o cargo à disposição na coletiva. Então é impressionante como muita gente no Botafogo leva os jogos contra o Flamengo, especialmente quando eles são como manto do Botafogo. É sério demais, além do normal. Fica uma atmosfera bélica, torcida organizada colocando postagem em rede social, utilizando um lema totalmente inadequado, que remete a coisas muito negativas na história da humanidade até. Não sei se não sabiam do que se tratava, se foi por ignorância, ou se, sei lá, difícil até saber. Você vê torcedores com discurso agressivo. Flamengo não é rival. Flamengo e Botafogo são grandes inimigos. Gente, eu não vejo torcedores do Flamengo em peso. Pode ser um ou outro. Destilando esse ódio todo com a combinação do Botafogo. Na minha visão, os rombos negros veem o Botafogo como mais um rival. Mas nem é o maior rival para a maioria da torcida do Flamengo. Não é isso que eu percebo, não. Acho que o Vasco é o primeiro, o Fluminense é o segundo, o Botafogo dos três do Rio, na minha visão, posso estar enganado. Vocês podem dar a opinião de vocês, inclusive comentando aqui embaixo. Eu acho que o Botafogo dos três é o que menos rivaliza com o Flamengo na visão do torcedor do Flamengo. Eu acho que isso atrapalha o Botafogo. Porque você vê que o técnico reclama de arbitragem. Não houve nada que justificasse a reclamação. Já na quarta-feira, lá na Argentina, depois de ser eliminado da Copa Sul-Americana pela Defensa e Justiça, ele falava, não, Flamengo, se fosse o rival que jogasse na quarta-feira, o jogo não seria no sábado. Gente, o Flamengo fez vários jogos com intervalos de três dias. Quarta, quinta, sexta e sábado. Vários jogos. Inclusive os últimos pela Libertadores, até ser eliminado pelo Olímpia, foram quinto e domingo, quinto e domingo. Houve uma semana que o Flamengo jogou segunda-feira com o Vasco, pelo Brasileiro, quinta-feira com o Racing, jogo importantíssimo na ocasião pela Libertadores, e no domingo com o Alto Grêmio. Foi logo no começo de junho, na semana da final da Liga dos Campeões, inclusive, entre Manchester City e Inter de Milão. Naquela semana o Flamengo jogou segunda, o Flamengo jogou na quinta, o Flamengo jogou no domingo. Então, assim, são algumas coisas que não dá para entender. O técnico acabou de chegar e ele incorpora essa coisa, essa vitimização. Gente, a vantagem do Botafogo é grande, a campanha é ótima, foi uma derrota difícil para o Botafogo, mas convenhamos, parece mesmo que o Flamengo emprestou para o Botafogo a crise. Agora, essa vitória tem outra característica importante, né? Outro ponto importante, melhor dizendo. Essa é uma vitória que confirma uma sequência de triunfos impressionantes do Flamengo jogando como visitante na casa botafoguense, no estádio Newton Santos, que é um estádio erguido com dinheiro público para os Jogos Pan-Americanos de 2007, depois utilizado também nos Jogos Olímpicos de 2016, mas que foi arrendado pelo Botafogo, tem a concessão, né? Então é a casa do Botafogo, é lá que o Botafogo manda seus jogos. E o Flamengo venceu, você vê aí na tela, os sete jogos mais recentes contra o Botafogo naquele estádio. Desde o Carioca, de 2019, o Flamengo vence todos os jogos por lá. Em 2019, venceu o Carioca por 2x1, Bruno Henrique, né? Fazendo os gols. Depois, no Brasileiro, ganhou por 1x0. Em 2020, ganhou no Brasileiro também por 1x0, vencendo o Carioca por 2x0, em 2021. Aí, depois, em 2022, o Flamengo vence o Botafogo por 3x1 no Carioca. No Brasileiro, ganha por 1x0, também jogando lá naquele estádio, Newton Santos e Engenhão. E agora, vence mais uma vez pelo Campeonato Brasileiro. São sete vitórias consecutivas, jogando como visitantes os clássicos contra o Botafogo. É algo realmente que impressiona, né? Uma sequência muito pesada, muito forte. O Botafogo vai ter que, rapidamente, juntar os cacos dessa derrota e não se deixar avalar, entender o que é que se passa na cabeça do técnico Bruno Lages para colocar o cargo à disposição por conta de pressões e tudo. Isso é normal dentro da realidade do futebol, a expectativa é muito grande, mas a vantagem é enorme, não dá para entender. Eu, sinceramente, estou sem entender até agora a reação do treinador. E, no caso do Flamengo, bem, o grande desafio é conseguir repetir atuações assim, porque o Flamengo, de fato, é um time que oscila demais, é um time que não demonstra regularidade, consistência, não passa confiança ao torcedor. E agora tem um jogo apenas para ajustes finais, além de treinamentos e recuperação, descanso, até começar a decidir a Copa do Brasil contra o São Paulo no dia 17 desse mês do Maracanã e depois, no dia 24, jogando no Morumbi. E você pode adquirir pacotes para as finais da Copa do Brasil e para outros eventos como a Liga dos Campeões e a Copa do Mundo na Outsider Turcos, que patrocina esse vídeo. E os links aqui na descrição do vídeo você encontra para entrar em contato com a agência e escolher a melhor opção para você. Ok? Bem, agora teremos live somente a Soft Open nesta segunda-feira aqui no canal e depois apenas, depois do Flamengo Atlético Paranaense, na volta do Brasileirão, depois da data FIFA, daqui a uns 10 dias, na quarta, na outra semana. E depois, claro, também depois do Flamengo e São Paulo na final da Copa do Brasil, na primeira partida decisiva. Eu destaco aqui embaixo também, como sempre faço, links para o nosso clube de membros, você pode se associar a ele, o nosso canal de cortes, faça a inscrição, lá você encontra a melhor de nossas lives. Também o curso online de jornalismo esportivo e o blog do Mauro César, no Esporte, todo dia um novo texto sobre futebol. Além, claro, do USO360, com os produtos do canal, canecas, camisetas bem legais das lives Soft Open e outros temas. Você encontra a promoção, que você está vendo aí na tela, você pode aproveitá-la, e também pode usar o cupom Mauro para conseguir um desconto na compra de produtos do USO360. É isso, valeu e saudações. Para a liberdade, porém!